Fala galera, estamos aqui no Jurassic Primal, no servidor do Path of Titans para uma batalha lendária ao qual serão 3 rounds, aonde nós temos que atacar aquele Argentinossauro inimigo lá na frente e tentar derrotá-lo ao mesmo tempo que a gente tem que proteger o nosso Argentinossauro. Então, vamos nos preparar aqui, que daqui a pouquinho irá começar. Lembrando que caso você quiser entrar aqui no servidor do Path of Titans, vou deixar o link aqui na descrição ou no tópico fixo. Valeu! E já é isso, estamos nos preparando aqui para a batalha e provavelmente você deve estar se perguntando Russell, como é que a gente vai conseguir identificar todos os nossos companheiros? E é aí que está a diversão, a gente não vai. O quê? Eu só consegui decorar um e outro aqui, mas vai ser isso aí, né? A gente vai ter que proteger o nosso pequeno dinossauro Sauropode, enquanto vários dinossauros vão tentar eliminá-lo e a gente vai ter que tentar eliminar o do outro lado. Eu vou ficar aqui para a defesa, mas aí qualquer coisa a gente pode ir lá atacar. E lá do outro lado eles já estão intimando a gente, ó. Dando grito, tem uns outros que estão agachados, observando. Ih, rapaz, a coisa vai ficar séria. Tem um chegando aqui do lado. Beleza, está vindo aqui, ó. Nossa, velho, olha só. Está vindo para cima. É isso aí, morde. Vamos morder aqui. Toma. Aí, peguei ele, beleza. Olha só, foi para lá. Temos que defender. Aí, ó. Acertei a mordida. Acertei a mordida. Estou mordendo, galera, estou mordendo. Espera aí que eu vou para esse lado. Aí, ó. Eu tenho que fazer com que ele me acerte. Não acerte o nosso Sauropode gigante. Nossa, ele foi para baixo do bicho. Agora ficou difícil pegar. Ó, esse hackzinho aqui já era. Vou tentar morder ele. Aí, ó. Toma. Isso aí. Cerca ele. Muito bem. Muito bem. Eliminamos. Boa. Agora esse aqui, ó. Aí, ó. Aí, pega ele, pega ele. Conseguimos, galera. Ó, tem um mordendo aqui. Toma. Mordi. Mordi. Aí, vou eliminar. Já era eliminado. Conseguimos protegê-lo. Aí, galera. Muito bom. Muito bom. Perfeito, clã. Ó, tem um estegão aqui que está dando rabada. Ok. Enquanto isso, a nossa galera está indo lá atacar. Uh, chegou aqui por trás. Toma. Acertei. Pegou? Quase. Vou pegar aquele ali. Toma. Acertei a mordida? Não. Aí. Peguei. Eliminei. Ha, ha, ha. Consegui. Ó o estego. Ó o estego. Eu acho que a gente está fazendo uma defesa muito boa. Aí, conseguimos defender muito bem. Enquanto isso, será que eles estão sendo atacados lá do outro lado? Acho que dá para a gente ir agora. Vamos embora. Porque não tem ninguém atacando. Deixa eu dar uma mordida aqui fatal. Toma. Toma. Ah, quase, galera. Não pegou, velho. Nossa, não pegou. Opa. Recuadinha de leve. Beleza. Ó, está vendo. Toma. Nossa, velho. Recuar, recuar. Caraca, eu fiquei muito ferido agora. Vamos deitar aqui e recuperar um pouco. A nossa galera foi atacar agora. Está tendo uma rebelião lá na frente. Uma loucuragem. Estão atacando. Perfeito. Enquanto isso, a gente está aqui só observando. Ó, está chegando um trike. Aquele ali não faz parte da gente. E tem aquele estegossauro ainda. O problema é que eu estou muito machucado. Acho que eu vou atacar aquele trike ali. Vamos ver. Ó, se levantou. Beleza. Era a minha ideia mesmo. Ele está vindo para cá, ó. Está brabo, galera. Está brabo. Ele está vindo para cima. Corre que eu estou ferido. Aí, eu vou tentar dar aquela mordida fatal nele. Vamos ver se a gente consegue. Aí, ó. Liguei. Beleza. Agora a gente vai para cima. Ó a mordida, ó a mordida. Toma. Pegou. Caraca, não. Ah, velho. E eu não acertei nesse estegossauro. Como? O bom é que dá para voltar, né? Então, vamos pegar aqui o nosso dino de novo. E esperar a gente ser puxado. Voltamos para a batalha. Aqui. Aí. Mordendo. Mordendo. Vamos derrubar. Cai. Caiu. Beleza. Aí, tranquilo. Nossa. Eu mal voltei. E já tomei, ó. Toma. Quebrei a perna dele. Vamos lá. Eu não consigo morder. Aí. Vou eliminar esse estego, pelo menos. Eliminei. Aí, ó. Estegossauro. Já era. Consegui eliminar dois, velho. Os dois que estavam bem problemáticos. Vamos tentar defender aqui enquanto o pessoal está renascendo. Nossa, velho. Não. Dei o time errado. Eu dei o time errado. Aí, mordi. Aí. Estou colado nele. Beleza. Nossa. Eu eliminei o Uta, velho. Estou mordendo. Estou mordendo. Nossa. Ele vai querer ficar focando aqui. Não. Foi eliminado. Pelo seratossauro. Do nosso time. Agora eu vou tentar iniciar uma investida aqui. Já está vindo alguns comigo. Vamos embora. Está vindo o estegossauro loucão ali, ó. Vamos embora. Vamos dar uma mordida nele. Toma. Quebrei a perna nele. Aí, já era. Me afasta um pouco para não tomar rabada. Aí, ó. Nossa, velho. Cara. Ó, rabada. Ó, mordida. Sai. Nossa, eu não consigo atacar. Eu não consigo atacar. Vou ficar em volta aqui, ó. Não. Acerta eu. Pronto. Beleza. Por que isso é coisa de herói? Infelizmente, acabamos perdendo o primeiro round. O nosso dinossauro foi eliminado enquanto a gente estava aguardando para ser teleportado novamente para a batalha. Mas, vamos esperar agora para o próximo round para ver se a gente vai conseguir derrotá-los. Vamos com outro dinossauro e já nos preparar. E vamos lá para o segundo round. Lembrando que só vamos participar até esse segundo round, mas terá um outro ainda. E, evento iniciado. Vamos lá, então. Eu acho que eu já vou dar o meu grito aqui. Lembrando que agora não tem como voltar mais. Então, faleceu, já era. Eu vou esperar eles se aproximarem para dar o meu grito de buff. E seja o que os deuses dos dinossauros quiserem. O pessoal está avançando ali. Opa. Vou dar o grito. Vamos preparar. Aí. Já dei o grito aqui para ganhar o buff. Beleza. Ele deu a volta ali. Ó, estou protegendo aqui. Tá, ele foi para lá. Ó, ele vai vir, vai vir. Quase peguei. Beleza. Nossa, está chegando aqui. Vou pisar nele. Agora. Quebrei. Beleza. Consegui quebrar ele. Vou morder. Vou tentar chegar mais aqui de novo. Toma. Nossa, eu tenho que cuidar porque eu estou acertando. Olha isso. Toma. Acertei. Beleza. Está pegando aqui. Eliminei. Muito bom. Estou pegando esse Rex aqui. Ó. Beleza. Quebrei ele. Aí, acho que ele vai cair. Acho que ele vai cair, galera. Caiu. Beleza. Só tem esse estego aqui agora. Nossa, quase pegou. Ó. Acertei ele. Beleza. Nossa, estou muito ferido. Nossa, quase pegou nele. Aí. Está chegando o Kentro. Muito bem. Conseguimos defender. Nossa, estou atacando ali atrás. Calma aí. Estou tentando dar a volta. Tem muito bicho aqui, ó. Aí, estou mordendo. Aí, beleza. Esse aqui é do nosso time? Eu não sei. Calma. Vamos dar uma rabada aqui. Tá. Eu acho que é isso, galera. Conseguimos. Nossa, eu fiquei muito ferido. Tem aquele estegossauro ali que está incomodando. Vamos dar a volta aqui, ó. Nossa. Não. Mordei ele. Beleza. Consegui acertar. Tomei a rabada. Nossa, velho. Ele vai cair. Não. Aí, estou na frente. Aí. Nossa, caiu o nosso amigo ali. Ah, ele está. Ele está fraco, galera. Opa. Ele está com a perna quebrada. Conseguiram quebrar ele. Está vindo o Rex aqui do nosso time. Eu não sei, velho. Aí, ó. Toma. Agora. Nossa, velho. Como é que não pegou, maluco? Aí, vou girar aqui. Vamos retornar. Nossa, velho. Estão atacando? Não. Esse Rex aqui, eu não sei se é do nosso time. Eu acho que não é. Não, é do nosso time sim. Ok. Conseguimos? Conseguimos. Vencemos o segundo round. Caraca. Perfeito, galera. A gente conseguiu. Aê. A nossa defesa absoluta. E bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado e se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E a gente ficou muito ferido. Mas conseguimos vencer. E valeu a todos. É isso aí. Lembrando que a gente está aqui no Primal. No servidor do Path of Titan. Então, você pode chegar aqui, ó. Ou, no caso, Brasil. Jurassic Primal. Link na descrição. Ou no tópico fixo. Valeu. Fui. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti